E aí galera, beleza? Bom final de semana para vocês, começar logo o vídeo assim, desejando vocês um bom final de semana, dá um bom dia, boa tarde, boa noite para vocês aí. Galera, não sei quanto a vocês, mas eu não gosto ficar parado não, e já, no caso, já não tem jeito, vai fazer duas semanas, segunda-feira que vem agora, que nós estamos parados com a patrol. E aí vocês vão falar, pô, esse cara não fala, não sai mais desse lugar, como não sai a máquina quebrada até hoje? Não é culpa minha, né? Então eu estou aí sem conteúdo, o conteúdo que eu tenho é esse aqui, mostrar para vocês a realidade do que está acontecendo aqui. Cheguei na máquina aqui, estou olhando aqui, né, olhei o nível do óleo certinho, eu trouxe um galão de óleo ali, ó, para poder botar nela, para a gente levar ela, levar ela ali até o asfalto, e de lá, está levando ela para a garagem, que eu passei, eu fui lá na garagem hoje, conversei com o mecânico, o mecânico falou assim, ó, o motorista da carreta foi buscar a carreta hoje no cachoeiro. Falei, ô, beleza, então já adiantei, peguei um óleo, trouxe o óleo para cá, para a gente estar completando o livro ali, para não rolar seco, né, ela vai ter que andar até ali no asfalto para embarcar na prancha. Aí trouxe o óleo já para adiantar, aí chegando aqui, surpresa, já não vai dar para fazer hoje, por quê? Olha só, o que é que eu topo? Pneu vazio aí, esse pneu aí furou no serviço que a gente estava fazendo no domingo, lá em Brejo Grande, lá para o primo lá do nosso amigo Leandro Carudo, aí furou o pneu, eles consertaram lá, arrancou o pisto, bateu um galho no pisto, arrancou, quebrou lá na cepa, aí ele foi, trocou o pisto, trabalhei com ela o resto do dia lá no domingo, na segunda-feira eu comecei aqui, foi onde vazou o mangote, aí parou e está até hoje. Eu já vim aqui umas três vezes, depois daquele dia, estava cheio, quando é hoje agora está vazio. Então como é que se diz? Estragou nossos planos aí, de tirar essa máquina aqui hoje. E vai ter que, segunda-feira, a gente faz o quê? A gente vai arrancar esse pneu, segunda-feira a gente arranca esse pneu e... A chave ali... É, claro que eu consigo botar com a mão só, vamos ver. Vou deixar ele aí para dentro. Ai meu Deus! Segunda-feira a gente tem tempo, tem um dia todo, dá para arrancar pneu, botar no lugar, e ver esse negócio aí de levar ela para a garagem. Galera, o vídeo hoje é curto, sem graça, mas é o que eu tenho para mostrar para vocês aí por enquanto. Então, quando ela for para a garagem, se der para mostrar alguma coisa de serviço lá para fazer, eu vou ver se eu consigo conversar com os homens lá para ver se a gente troca logo esses calços aqui, né? Que eu falei com vocês no vídeo lá que já acabou, está no final. Esses daqui também já estão bem gastos, né? Daí não dá para ver porque está na sombra, mas eles estão bem gastos mesmo. E cheio de fogo, então a gente troca, dá regulada e depois continua de novo ainda nos vídeos de trabalho. Galera, abraço para vocês, fico com Deus, não esquece de deixar aquele like para fortalecer nós aí. E aí Oi!